Bom dia, olha só, minha fantasia vem representando o orixá da beleza, da fertilidade, do amor, da riqueza, o coração sempre a mil e é muito gratificante. Hoje eu faço com muito amor, porque eu amo o carnaval e sempre disposta a uma apresentação maravilhosa para vocês. Eu sempre gostei do carnaval, mas há quatro anos que eu venho mais de pertinho. Cada entrada na avenida é sempre muito prazeroso. Foi incrível, eu falo que todas as escolas são campeãs, porque só de entrarem na avenida é um trabalho do ano todo. A comunidade se empenha, então elas já são vitoriosas por isso. Então meu coração está em todas as escolas e todas são campeãs. Olha só, vou deixar uma mensagem para a comunidade das escolas de samba. Continuem nessa luta, nessa energia, porque juntos somos mais fortes. E para a Liga dizer parabéns pelo trabalho de vocês. A Liga vem crescendo, ganhando espaço, né? O carnaval de São Paulo é rumo ao melhor carnaval do Brasil. E isso é um trabalho muito bom de vocês. Muitas empresas vêm do carnaval, entrando para o carnaval. Isso é muito gratificante. Então o meu agradecimento, em nome de todos, que vocês estão de parabéns.